Nós, apesar de já estarmos qualificadas para a segunda fase, ainda estamos com os olhos postos na primeira fase e queremos sair deste jogo com uma vitória, como é óbvio. Temos feito um bom percurso, como disseste, mas queremos sempre mais. Houve jogos que podíamos ter feito melhor e estamos sempre à procura disso. O Sporting está desde já apurado para a fase de apuramento campeão e na fase de todas as decisões que está por chegar, não há adversários a subestimar. Acho que facilitámos em alguns jogos equipas não tão fortes, mas que nos dificultaram a vida e na segunda fase é isso que queremos combater. Esses jogos que se calhar pensamos que não serem tão difíceis, mas na verdade são igualmente difíceis e temos que ir com o mesmo foco. O Amor ainda precisa de pontuar para adicionar voos mais altos na Liga BPI. Joana Martins não deixa esquecer que a equipa da Margem Sul de tudo vai fazer para garantir 3 pontos este sábado. Sim, é uma equipa que ainda está na luta, precisa deste jogo para passar à segunda fase e por isso vai entrar com tudo e nós temos que estar focadas do início ao fim porque como disse ainda estamos focadas na primeira fase e queremos levar este jogo com uma vitória.